Música Fala galera do MMA Premium, estamos aqui com o Leandro Pitbull Eagle que está com um gostinho meio amargo, meio doce da luta de hoje, enfrentaria Iliar de Santos pelo cinturão dos galos do Coliseu Extreme Fight que recentemente foi eleito o melhor evento do Brasil mas o adversário foi para o UFC Isto posto, você é o detentor sumário do cinturão dos galos Na edição de agosto você vai defendê-lo O que isso pesou dentro de você? Você está satisfeito na medida que deveria ou é um misto de sentimentos? Bom, para mim essa luta com Iliar de Santos como era um revanche eu treinei bastante para essa luta passei dois meses no Rio de Janeiro fazendo meu camping era uma preparação digna de revanche eu estou 200% preparado mas só que aconteceu esse imprevisto apareceu a oportunidade para o Iliar de Santos lutar no UFC como todo lutador, o som de todos os lutadores é chegar no UFC graças a Deus ele teve a oportunidade dele e assim, eu fiquei, tentaram o Coliseu tentou arrumar outra luta para mim mas só que não casou o rapaz lá chegou um peso um pouco acima do limite mas é isso aí, eu vou estar treinando para quando o Coliseu me chamar eu vou estar preparado e vou encarar quem tiver para me encarar você é um lutador técnico esforçado e que passou a sua vida toda com um treinamento que não era adequado para um treinamento para um atleta top da categoria para um atleta de alto nível de alto rendimento agora, você está com um treinamento excelente está em uma das maiores equipes de MMA do mundo está sendo empresariado por uma pessoa que entende do riscado sabe como é que funciona o MMA internacionalmente e nacionalmente como é que você está se sentindo? é o melhor momento da sua carreira, esse momento? é, esse momento é, da onde eu saí, para onde eu já estou para onde eu estou hoje foi uma batalha muito grande mas, tudo na vida tem seu esforço e, se você não batalhar o que você quer, você não vai ser recompensado eu estou batalhando e, graças a Deus, eu estou conquistando meu espaço de uma forma impressionante e muito rápida você acha que essa revanche vai acontecer ainda? e no Ultimate? eu espero, um dia as pessoas se encontram mas, se for para eu lutar com o Eliardo era uma revanche muito boa no UFC mas, o Eliardo está de parabéns ele já está um cara esforçado também um cara muito duro já estava mais que na hora dele entrar num evento de grande porte e, diante de mãos, eu queria também parabenizar aqui a organização do Coliseu que, para mim, é o melhor evento do Brasil não deixou a desejar em nada rapaz, eu quero falar isso aqui eu quero que o Brasil inteiro me escute eu acho que o Leandro Pitbull Igor é o atleta mais humilde que eu já vi na minha vida é um cara que tem uma qualidade técnica excelente é um cara que tem um jiu-jitsu de primeira linha é um cara que tem uma trocação evoluindo a cada minuto a cada momento está com o jogo de quedas em dia está com defesa de queda em dia e conseguiu, depois de um camp desgastante ainda comentar para o Eliard Santos pô, que bom, meu irmão, que você foi para o UFC parabéns isso aqui, meu irmão, eu quero te parabenizar isso é coisa de homem isso é coisa de cidadão de bem, decente e que vai vencer na carreira e se eu puder ajudar nisso eu estou aí estamos juntos é isso aí, diretamente aqui de Arapiraca para a edição de número 6 do Coliseu Extreme Fight Leandro Higo para você eu estou aí e aí eu estou aí Legenda por Sônia Ruberti